No final de semana, numa carta curtíssima, a economista e blogueira Adriana Vandone pediu demissão do cargo de secretária do gabinete de combate à corrupção. Fez uma carta pessoal ao governador Pedro Taques, a quem tratou com uma determinada intimidade na carta, chamando por você, dada a relação de amizade entre ambos. E o governador, imediatamente, anunciou no final de semana, através do seu secretário de comunicação, Cléber Lima, o delegado Fausto Freitas. É mais um delegado de polícia civil que assume um cargo de primeiro escalão no governo de Pedro Taques. A nomeação do delegado, que era presidente do Intermate, do Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso, se bem que a palavra delegado tem uma certa afinidade com o gabinete de combate à corrupção, mas a nomeação do delegado, deste delegado, que era o presidente do Intermate, só faz aumentar os humores da imprensa, dando conta de que um dos motivos pelos quais a economista Adriana Vandone pediu demissão era pela incompatibilidade com o secretário da Casa Civil, Paulo Taques. Porque este delegado nomeado, já tem o boato, o boato já circulou na imprensa, os sites divulgaram no final de semana, e o delegado nomeado, presidente do Intermate, o Intermate, na reformulação feita pelo governo do Estado, ele passou a atuar como órgão submetido à Casa Civil. Quer dizer, a Casa Civil é quem trata realmente de coordenar os trabalhos do delegado. Mas, eu desejar ao delegado boa continuidade e que esta secretaria mostre realmente a utilidade no combate à corrupção. Por falar em corrupção, tem uma posição do advogado do empresário Elan Maluf, ele fala que foi muito bom o contato do empresário Elan Maluf com o Gaeko, e que o Alain já tomou todas as providências, inclusive oferecendo bens em garantia, no caso de se constatar que houve prejuízo ao erário público. Opa, alto lá. Quer dizer que se qualquer cidadão, não estou me referindo aqui ao empresário Elan Maluf, oferecer bens em garantia. O crime deixa de ser apurado, deixa de ser investigado, o Estado se dá por satisfeito, ou conforme a gente aprendeu no livrinho de direito penal, vai ter que buscar a verdade real para informar a população e para que todas as providências criminais e penais sejam realizadas. Essa situação, ela tem trazido uma série de dissabores políticos ao Estado de Mato Grosso, principalmente ao governador Pedro Taques, mas tem também trazido algumas satisfações, como, por exemplo, algumas demonstrações públicas de lealdade que o governador vem recebendo. A melhor defesa do governador, quem fez até agora, foi o vice-governador Carlos Fávano. Eu tive a oportunidade de perguntar a ele aqui qual se tinha a possibilidade de ser picado pela mosca azul, de orientar a bancada estadual. Ele falou que negativo, que ele nunca viu nenhuma campanha ser feita de forma tão legal como a campanha que foi feita pelo governador Pedro Taques. E uma outra defesa importante que vem sendo feita para o governador é do prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes. O prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes, também saiu em defesa do governador Pedro Taques, dizendo que não há nada, absolutamente nada, comprovado contra o governador e que ele espera que não tenha uma paralisia da gestão em função exatamente desta situação. Que nós não tenhamos aqui uma situação semelhante a Lava Jato, que paralisou o país e que essa apuração da corrupção não pode paralisar o estado de Mato Grosso. A investigação tem que ser feita, a corrupção tem que ser apurada, doa quem doer, tem que ser apurada a corrupção, mas é verdade o que diz o prefeito Mauro Mendes. As instituições têm que funcionar e o estado também. A Cuiabá